Parabéns, parabéns, hoje é o seu dia, que dia mais feliz Fala galera, é isso aí, estamos aqui com... como é o seu nome? Pedro Inforsato O que? Eu não entendi o que ele falou Pedro Inforsato Inforsato é o que? É de... é italiano Inforsato Mamma Mia Qual que é a idade? É, eu tenho 13 anos Que anime que você assiste? O anime que eu tô assistindo, acompanhando mais é Jojo Vai fora! Pra quem é assim como eu, por exemplo, que só assistiu Dragon Ball na TV Globinho, como é que eu faço? Vai pra Netflix, ir pra um site pirata, essas coisas, pra Kurtzman, um X-Videos É abertura de anime, você conhece alguma música? Bom, sim, mas eu não sei cantar Como é que eu não quero anime, né? Eu sou... Então, resplande Você sabe a música do Naruto? Não A gente tá criando um grupo de heróis que é criado na gente mesmo Você tem ideia do nome dos personagens, já? O meu é o Robotiz, o do Pedro Dragon Rage, a daquela dali é a Dance in Art Aquele anão ali que tá atrás dela Anão? Speed Player Dá pra filmar aí, ó Ali, ó, ali, ó Aquele dali anão lá, do basquete Aí tem mais uma, que é a Dark Ninja Você acha o Majin Buu um personagem legal? Eu acho, eu acho ele bem engraçado Tá tão engraçado hoje, seu filho de uma puta Tu tá com o patati patatá enfado no teu cu, é? Não Ele curou um cego, humilde Ele é humilde, ele curou um cego Eu não sei se é bem um meme, mas é... Eu lembro do... Quando eu era criancinha, tipo, o Goku falava Levantem as mãos para fazer o Jeikidama É, eu ficava assim, que nem um trouxa, não tem que falar E aí, ajudar o Goku Vamos conquistar as esferas do Tagão Levar pra luta a garra de um vencedor Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente perde